Ele nos quer revelar as coisas que em breve devem acontecer, e essas coisas que em breve devem acontecer são para realizar a vontade que há no coração dEle. Muito bem, então vamos partir para Efésios 3, 5. Hoje, não só Deus falou pelo Filho quando Jesus Cristo veio à terra, mas no capítulo 3, versículo 5 de Efésios, mostra que Deus hoje revela aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Vou ler, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Deus revelou o seu mistério. Aquilo que estava escondido no coração dEle, irmãos, Ele mostrou o seu mistério para nós, mas através de quem? Através dos seus santos apóstolos e profetas. Irmãos, graças ao Senhor que isso não cessou entre nós. Primeira epístola aos textos alunicenses, capítulo 2, versículo 13. Agora depende de como você recebe essa palavra. Como você recebe essa palavra. Outra razão ainda, temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvisteis, que é de Deus, acolhisteis, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Hoje de manhã, o irmão Esdras fez questão de dar muita ênfase para quem crê. Toda essa realidade da libertação está em quem crê. Essa palavra que está sendo falada para vocês, vocês precisam crer que essa palavra é a palavra de Deus. E se você assim crê, essa palavra, por si só, ela vai operar em você, eficazmente. Crêem nisso? Efésios 1, 9. O que a palavra profética fala, profetiza? A palavra profética tem um escopo. Ele fala dentro de um propósito e dentro dos limites. Quais são os limites da palavra profética? Irmãos, é a palavra do plano de Deus. É a palavra da economia de Deus. A palavra, irmãos, que sai do beneplácito de sua vontade. O bom prazer de Deus. Ele planejou fazer alguma coisa, e essa alguma coisa que ele planejou é o seu plano, que nós chamamos de economia. E esse plano, irmãos, é para a salvação do homem. E a palavra profética está dentro desse escopo. Não foge desse escopo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Existe um mistério da parte de Deus. Esse é o mistério da vontade de Deus. Irmãos, não tem coisa mais forte do que a própria vontade de Deus. Deus quer algo. Quando Deus quer, Deus vai conseguir. E esse mistério da sua vontade é algo que ele propôs em Cristo, segundo o bom prazer. Ele tem desejo, ele tem prazer de fazer isso acontecer. Qual é o seu prazer? Qual é o seu desejo? Qual é o seu plano? Versículo 10. Quem sabe? De fazer convergir em Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Tanto as do céu, como as da terra. Irmãos, o que dá prazer para Deus, esse plano que ele propôs em Cristo. Porque muitos e muitos anos atrás, muito tempo atrás, Deus criou um arcanjo maravilhosamente bem, formoso, sábio, para governar o mundo de outrora. Mas esse arcanjo era tão perfeito, tão perfeito, que ele achava que podia ser igual a Deus. Ele achava que ele era tão perfeito quanto ao Criador. Ele queria tomar o trono de Deus, ou pelo menos ser igual a Deus. Irmãos, é impossível uma criatura ser igual ao Criador. E Deus então, pelo seu orgulho, pela sua rebelião, o pecado entrou nele, e a iniquidade passou a existir. E ele fundou uma autoridade sem Deus. Ele se tornou o príncipe da potestade. Ele se tornou o rei do império das trevas. Quando o homem caiu, ele colocou o homem debaixo da sua estrutura de autoridade. e Deus hoje quer usar você para reaver tudo que aparentemente foi perdido para colocar tudo de volta debaixo da autoridade de Deus. Deus Deus quer encabeçar Cristo todas as coisas sobre todas as coisas. Mas como Deus conseguirá fazer isso? Esse é o desejo da sua vontade, essa economia de Deus. Mas como Deus vai conseguir fazer isso? Versículo versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para seu cabeça sobre todas as coisas odeio a igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu para encurtar o tempo eu fiz um atalho mas na verdade Deus o ressuscitou e Deus exerceu em Cristo o seu poder supremo e colocou Cristo para sentar-se a sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, hoje Cristo depois da ressurreição Ele está nos lugares celestiais acima de todo principado e potestade e poder. Está acima de todo príncipe das trevas do império das trevas Ele está acima de qualquer autoridade de domínio Ele já está lá com o propósito de Deus colocar todas as coisas debaixo dos pés porque Ele já está sobre todas as coisas mas falta uma coisa para fazer Deus precisa da sua igreja para cooperar nesse trabalho Deus então deu esse Cristo que está acima de tudo Ele deu para a igreja uma cabeça você é um membro do corpo de Cristo cuja cabeça é Cristo e já está nos lugares celestiais já está acima de todas as coisas por isso irmão não tenha medo do pecado porque Cristo nossa cabeça está acima não tenha medo do domínio do mundo você vai vencer não tenha medo do que? de apatia não é? não tenha medo de incredulidade não tenha medo disso desmotivação porque Cristo está acima acima de todas as coisas que dominam querem levar você negativamente mas Ele já está acima agora falta Ele encabeçar a igreja então quanto mais rápido irmão nós todos aqui como igreja fomos encabeçados em Cristo mais rápido irmãos um dia todas as coisas convergirão em Cristo e todo o universo será colocado em ordem novamente e o príncipe deste mundo será expulso será finalmente lançado no final do milênio no lago de fogo ó Senhor Jesus então toda palavra profética tem que estar dentro dessa linha capítulo 16 de Romanos versículo 25 ora aquele que é poderoso para vós confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo veja bem a nossa pregação o nosso evangelho é segundo a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos o evangelho de Paulo a pregação de Jesus de Jesus Cristo eram conforme a revelação desse mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio de que? esse mistério foi revelado foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas a palavra profética Deus vai falando 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 e essas palavras proféticas constituem as escrituras proféticas isto é Deus vai falando ele vai executando ele vai cumprindo o que ele fala e tudo isso vai se tornando as escrituras proféticas e tudo isso irmãos é segundo o mandamento do Deus eterno não é qualquer palavra é segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações irmãos que é obediência por fé acabei de mostrar para vocês que o mistério da vontade de Deus é Cristo encabeçar todas as coisas e o objetivo das escrituras proféticas é fazer o que? através da fé encabeçar a sua igreja através da fé da obediência da fé encabeçar cada um de vocês colocar sobre a ordem de Cristo Cristo sendo nossa cabeça ele vai comandar a gente como membro do corpo de Cristo segundo Pedro 1 19 temos assim tanto mais confirmada a palavra profética você já percebeu que existe esse termo na igreja na bíblia tanto temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem e atendê-la amém nós temos a palavra profética e faz bem atendê-la e essa palavra profética irmãos não é inventada pelos homens não é de repente um profeta aparece aqui e fala umas coisas estranhas levando vocês a uma prática estranha não não é como diz no versículo 10 porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas da sua majestade quer dizer a palavra profética ela segue uma linha ela não vem de fábulas engenhosamente inventada pelos homens e tem o objetivo de encabeçar a igreja amém e toda palavra profética ela deve ser confirmada deve ter testemunhas oculares de sua ocorrência de sua realização nesse nesse um ano último ano 12 meses você recebeu várias palavras proféticas pelo menos estão registradas no alimento diário você foi ajudado você foi testemunha ocular de que isso está ocorrendo na sua igreja a palavra profética ela precisa ser confirmada se ela é confirmada ela vem de Deus se ela não é confirmada não vem de Deus então precisa de confirmação por isso que no versículo seguinte diz assim temos assim tanto mais confirmada a palavra profética a palavra profética precisa ser confirmada quando Deus nos fala qual é o próximo passo que ele vai dar para levar o seu povo nessa direção isso acontece e essa palavra é confirmada e quando essa palavra é confirmada é a palavra de Deus é a palavra profética e fazeis bem e atendê-la quem tem atendido essa palavra fazeis bem e atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso irmão nós estamos vivendo num mundo tenebroso e nós aqui através da palavra profética e nós confirmamos cada palavra profética é como uma candeia que começa a brilhar começa a brilhar só que irmãos esse brilho vai aumentar vai aumentar vai aumentar você acredita nisso? que essa luz vai aumentar? vai aumentar sabe até quando até onde até que estado aqui está dizendo até que o dia clareie essa palavra profética vai trazer uma luz de candeia na nossa era trevosa mas essa luz e candeia irmãos vai aumentar seu brilho através da palavra profética vai aumentar seu brilho vai aumentar seu brilho até a volta do senhor até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração até que o filho varão seja gerado em você seja gerado em mim sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia profecia na escritura provém de particular elucidação a gente não vem aqui falar uma coisa estranha para vocês e dizer que isso aqui é uma palavra profética e dá uma explicação totalmente peculiar não nenhuma palavra nenhuma profecia na escritura provém de particular elucidação porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo você assim crê? irmão se você crê você é bem-aventurado porque essa palavra vai operar em você eficazmente vai acender uma candeia entre nós no meio da era das trevas no meio desse mundo irmão que vai se tornando cada vez mais corrupto e essa luz vai brilhar cada vez mais intensamente por causa da palavra profética e essa luz vai brilhar 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 até que o dia aclareie até que Cristo nasça em nossos corações amém